E aí minha galerinha, primeiro segundo ano, bora lá fazer uma coisa, vamos lá no aquecimento Lentinho, legal, corta o pézinho lá para trás, vamos lá no chão, tira o pézinho lá, vamos lá para trás, vai fazer a mesma coisinha no outro lado, legal, parou com os pézinho lá, vamos lá no chão, tira o pézinho lá para trás, vamos lá em cima, vamos cortar a perna aqui, olha aqui na frente, tira a perna lá do lado, pega lá no banho do pé, volta o pézinho, tira a perna lá para trás, pega lá no banho do pé, e aí voltou, vamos ficar um pouquinho lá na frente, tá vendo? Tira a perna aqui, pega lá no banho do pé, alongamento sempre é bom e essencial, vai começar com qualquer atividade, vai ficar os músculos, pode deixar lá mesmo com tudo, agora é sempre bom fazer lento, vai ficar forte, pega lá no banho do pézinho, aí voltou, vamos lá no chão, relaxa a perna aqui, pega um pouquinho lá atrás na boca, segura aí o pézinho, trocou o bracinho, aí relaxa aí, vamos levar ele lá na frente, segura, olha lá para o outro lado, trocou o outro lado, trocou o outro lado, aí abaixa o outro lado, vamos lá na frente, vamos lá, vamos lá no chão, vamos lá no chão, vamos lá no chão, vamos lá no chão, vamos aqui na lua na frente, vamos lá no chão, vamos lá no chão, vamos lá no chão. Aí, legal, bora fazer a olhinha já, sem ficar enrola Tyler, beleza? O senhor vai trazer uma maravilha bem fácil de top moco que a gente tá fazendo, espero que vocês aprendem o tempo pra cá, legal, trazendo direito, ó, Vamos fazer o quadril atrás do esquerdo. Vou voltar. Tá? Pede direito, pede esquerdo. Então, assim, ó. Estamos fazendo o movimento agora. Pede esquerdo atrás do direito. Tá? Tem o movimento. Estique os fracos, ó. Deixa ele bem atrás do lado. Tá? Pede direito atrás do esquerdo. Esquerdo atrás do direito. Atrás, e atrás, atrás, e atrás, e pronto, acelerou um pouquinho pra vocês verem como o pé aqui, legal, tá? Mas essa é a ideia, ó, é direita na esquerda e esquerda na direita. Já vai fazer esse movimento em quatro vezes, legal? Então vamos lá, um, dois, três, quatro. Parou aqui, ó, já vai dar dois puninhos, um na esquerda, ó, dois. Pé esquerdo, dá um pouquinho pra frente, e a gente vai aqui pro direito, legal? Então vamos lá, mais uma vez aí. Parou, dois, dois, um, e aí do direito. O bracinho, tá? Parou, dois, dois, seis, sete, 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 um, um, dois, três, Pé aqui, um, e o bracinho, você vai aqui, vai com um pouquinho pra ele. Vai acordar ali no chão, dois puninhos, um, dois, então agora é o direito de cima pra frente, e a do esquerdo. Entendeu? Vamos fazer um quadradinho pra vocês entenderem, então. Pé aqui atrás, um, dois, três, quatro, tá? Parou o pézinho do lado do outro, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, e abriu. Posta o pézinho, já pula, um, dois, abriu o cheiro. Legal? Então vamos tentar fazer isso mais uma vez aí, depois a gente vai já dançando a música. Então o pézinho lá atrás, ó, direito, esquerdo, esquerdo. O pézinho lá atrás, um, dois, um, dois, três, um, dois, uma, aí volta, três, dois, e abriu o cheiro. Legal? Vamos tentar fazer isso agora um pouquinho mais rápido na boca. O próximo vai começar a contar e a gente vai fazer. Legal? Cinco, seis, sete, oito. E aí, ó, essa partinha aqui é só um pulinho só, só um pulinho, ó. Só um pulinho, ó. Aqui já vai bater o pé já quase pulando, já cortando. E aí, ó, e aí, ó! Cinco, seis, sete, oito E aí, para a faculdade Oito, dois, três, nove Beleza? Seja a galerinha Bora treinar aí Quero ver vocês bem em forma Quando a gente voltar Nas aulas presencial Beleza? Professor Lariu de Hip Hop É nóis Pratique aí